tenta achar mas eu tenta achar melhor eles estão indo para a escola pô eu estou aqui já com arma pô tá tentando voltar vai tentar curar negativo eu acho que ele parou com o carro aí nessa negativa ele tá de 12 viu vai de bocão vai tomar só uma na na venta de 12 é bom o meu finalizou roubou o teu o teu ele relou é o cara tá aqui ele vai apontar é treta pô dá para encostar na nega dá para encostar na nega eles vão escutar velho e depende se tiver um na nega eles escutam mas se tiver e deixa aqui para mim aí tem smoke na casinha aqui já estou na casa é na casinha aqui foi mataram 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 é só na casinha tem dois na casinha e um ok não sei na branca tem bionic na branca não sei na vermelha tem pausa sei lá é que eu peguei o finalizou não tem ali ó eu cheguei na branca na branca na branca passou uma agora para a branca eu dei capa no do tô contigo eu tô aqui fora ele tá aqui fora cuidado eu peguei a gente fora cuidado peguei a gente só tem um só tem um só tem um é só ele só Sim 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 vou fazer o bug da porta Foi meu Deus eu fiz um parque por trás de dessa cidade é aqui já vi já tá longe Tá aqui ó, talvez eu pegue ali em cima, o baú tá passando, ele vai acordar aqui Cara o início vai finalizar, não vai não, tô safe O início de Severn não tem ninguém ainda né Tô em relação Sei lá Pô vou tomar costa aqui O início de Severn não tem ninguém, dá pra gente não pegar nada Pode ser Que? Eu acho uma boa lá, no amarelo né Sim, não tem ninguém, não espota carro ali Tem um cara aqui agora ó, eu vou pegar lá então O cara corta Hummm É outro filme, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Que filho de grama Se você pegar lá mais ou menos aqui ó, você tem visão Não tem muito de novo Tem muito de novo Tomar costa Ah meu Deus, tô aqui Tá de mocinho Nossa, seu pé e esse cara vai empurrar Eu vou tentar derrubar um deles. Tenta. Pegou o bug. Pegou bem um. Bora, 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 bora. Pegou bem dois, 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 dois. Vem, seu lei, vem, seu lei. Dois, 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 não é, nega? Eu vou jogar rampando. Não estou dando aquele chumbizão. É só um, é só um aí. O outro saiu. O outro está tentando flanquear. Boa, 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 boa. Agora o outro está para cá, olha. Está aqui, olha aqui, olha. Aqui em cima. Dei bala nele, dei bala nele. Boa, eu estou sentindo aqui para relar. Vou relar o céu. Vou relar o céu. De boa. Smolcou lá. Tira aqui as minhas fotos, mano. Para as minhas fotos aqui. Está arranjando vocês? Não, 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 não. Não, mas é o de cima que está arranjando a gente. Dá smoke aqui. Se for prejudicial, você avisa. Smolcou cá, rapazes. Sai bem aqui. Acho que ele está saindo. Dei cá para o colete. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. 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 Estou com a metade da vida, mas vai-se embora. Vai rodando bandagem, pô. Bandagem. Estou rodando, estou rodando. Consegue cravar aqui, Soleil? Poxa, eu estou indo também. Devagar, devagar, devagar. Acertei tiro. Está de costas para você, Soleil. De costas para você. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Não sei se você tem visão. Ai, ai. Quase deu. Meu Deus do céu. Toda hora estamos sentindo com quatro, velho. Boa, boa. Boa, vai bater em tu. Bateu. Bateu mais. Estão de cuidado. Estão de cuidado. Ele entrou. Ele está dentro. E você já ajuda? Não, eles entraram tudo É um do comigo Vou lutar de esmoço O cara da moto já saiu O cara da casa tem que vir Nossa, vai vir muito caro agora Ele vai parar todas as neg em volta Vou colar com vocês No skip? Boa Esses caras de baixo também tem que vir Tem cara pra vir também aqui Boog Boog jogando Aham, escutei Já vem, já vem Não vai dar Posso fazer smoke Tô dentro da smoke E aí, vai dar, Bionic? Fiz uma, fiz uma Acho que dá Ai, não deu Tenta vir, Bionic Vou rodar kit, calma aí Não dá tempo Só torce pra smoke não acabar Tem cara aqui em cima Cuidado, ó Tem só uma Escutaram, né? Cara, a costa de vocês Tem um cara bem aqui, ó Vocês estão sentindo do bagulho? Não, né? Tá fora Tá, tem que cair em cima Cuidado, bem em cima O cara jogando em nós aqui, Bionic Bionic, tô fudido, mano Vocês estão sentindo Só renova a smoke, velho Continua renovando Não tem smoke, hein? É, deu ruim Ai, buceta Meu cara Tem um cara na sua direita Eu sei, eu tava falando Eu sei, mas eu vi ele Mas eu fui pegar a cor do cara E tomei do outro Era só um, Bionic Não Jogando em mim aqui, mano Vou ficar duro Deixado aqui Boa Boa Acho que eu cheio Acho que eu não Ah, não Atirou Nem fudendo Acima de ti Só lei Boa Ah, capista Se não é, ele só lei Acima de ti Ah, agora os caras Rochou Pegar uma bomba Muito kill Ah, mano Eu caí demais, viado Eu caí umas 5 vezes, velho 1600 de dano, mano Tá jogando casual, velho Eu dei quanto de dano? Eu dei 1100 1190 também Meu Deus Adiós Tchau Tchau